Eu juro pelo meu mestre. Não vou perder. Coração ardente, mas cabeça fria. Você terá outra chance, como eu tive. Você ganha. Ninguém me segura. Get ready for the next battle. Não quero vingança. Quero um futuro melhor. You win. Não há um melhor para você. Get ready for the next battle. Se junto, se junto. Você não tenta o que se plantar. You win. Vamos superar nossos passados. Juntos. Get ready for the next battle. Eu vou fazer você ouvir a voz da razão agora. You win. Para seguir em frente, é preciso aceitar o passado. Get ready for the next battle. Você precisa melhorar esses campeões. You win. Você até que sabe chutar, mas sei que pode melhorar. Get ready for the next battle. It's game over for you. Parece que você continua impiedosa, como sempre. Final round. Fight. Hora de fazer valer a pena. Os tempos da vitória estão a nosso favor. Esse é o seu último jogo. You win. Você terá outra chance, como eu te amo. 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 Você terá outra chance, como eu te amo.